Estou sentindo uma dor! Coloque uma canela! Por que isso? Outra vez? pra não ficar me atrapalhando ganhamos um item aqui mais uma runa lacrada pequena boa aqui eu acho difícil pra caramba mas vamos tentar não cai lá embaixo não vamos ver se tem outros itens vamos quebrantoura beleza vamos lá abrir aquela porta ali maravilha Era só? No máximo era só isso? Então vamos descer por aqui, ó, pra não perder o HP. Ou perder o HP, né, fazer o que? Será, puta. Esse é o tal do mula. Mas beleza. Vamos lá continuar a nossa fase. A gente não vai parar pra descansar ali no negócio de guardar XP, cara. Porque senão a gente vai perder o multiplicador, né? Daí fica chato, velho. E como a gente tá forte, a gente não vai morrer tão fácil também, ó. Taca logo, velho. Fica marcado demais. Faz um cajado de monge. Faz um cajado de monge. Ai! Nós não podemos estar contra um tipo de força, velho. Onde está a pergaminho, um lugar com espalhado e espalhado. Onde está a pergaminho ali, ó. Agora matamos esses dois aqui. Já era. Outro baú pra nós. Faltou. Filé, filé. Vamos sair, né? É nóis. Daí, chegamos. Chegamos. Ali já tem um negócio pra nós guardar XP, mas não vamos ali ainda. Deixa eu ver se tem algum item só por ali. É o quê? Ali já tem um negócio pra nós guardar XP, mas não vamos ali ainda. Deixa eu ver se tem algum item só por ali. Mas não vamos ali ainda. Mas não vamos ali ainda. Mas não vamos ali ainda. Parece verídico, hein? Errou. Errou. Morreu. Tem um grandão que vai descer ali, ó. Espera aquele grandão. O que é mais fácil pra nós? Tá vindo? Vai dar uma corridinha lá. Fez da mão. Não. Uh, quase morri. Tá, beleza. Ainda não morri. Não. Oh, bichão. Você tá muito atentado, hein? Você tá semelhante. Eu não! Um parque, saiu! Quando você morre, ele morreu! Ele me deu um item. Coisa boa. Se tem algum item pra cá, não é mocado. Porque a gente tem que ficar com os tutors, né? Se bem que depois eu vou upar. Nem sei o que eu tô fazendo aqui, né. Então eu vou ficar olhando dos lugares. Fica mais fácil pra mim. Então vá meio que direto, ó. Vem por aqui... Apoidinho aqui. Já sentiu, né? Ficou esperto. Tá ligado, já, não é uma ciota. Você... Ajuda-me. Ajuda-me. Você... Ajuda-me. O que aconteceu com a sua mão? Espírito-Venom. Ele põe como Adir ele mesmo tocou. Criu a ameaça e saiu do poesão. Muito tarde. Isso já se espalhou. Há apenas uma maneira de saiu do poesão. Separar o poesão da limba do corpo. Você quer que eu corte o meu armário? Você é um homem louco. Você vai ver os juízes logo então. Eu não vou. Eu não vou. Está nas suas mãos. Ajuda-me. Na sua cabeça. Obrigado. Eu tenho a minha vida a você, estrangeiro. Espere. Você não é um dos monásticos. Encontre um curador. Você não vai durar muito tempo nesse estado. Eu sou o monstro Hitler aqui. E, sim... Eu vejo a ironia da situação. Deve ter suprimentos. Eu faço. Eles estão no laboratório. Mas o lugar está cheio de monstros de roga. Não é de uso. Eu não vou fazer isso nesta condição. Aqui. Pegue essa. Em o mesmo lugar está disserá. E a gente volta. O que praticamente deveria entrar na morte? Ai, filho da mãe. Porra. Ai, fora. Caralho. Bicho lazaro, hein? O que tem aqui, velho? Era pra ter um... Aqui, um baú aqui, ó. Esse baú tem... Sangue quente. Sangue quente. A gente abriu nossa outra porta, no mesmo lugar mesmo. Se eu dou... Dou mal o gelinho. Vamos dar uma volta por baixo aqui, ó. A gente vai saindo lá no outro lugar ainda. Não vamos pular o caminho principal, não. Aqui é mais divertido, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Achei a correndinha aqui. Errou, né? É. Bora nós... Ih, esse é um pouquinho mais forte, velho. Esse não morreu já de primeiro. Morreu. Runa lacrada pequena, velho. Acho que eu tô quase sem runa lacrada pequena já. Não tem ninguém aqui. Tem um monstro ali dentro, ó. Quer ver? Você já zerou isso daqui. Isso não aprendeu ainda. Corre. Faz uma força de barro! Nossa! Foi um backstep no cara, né? Morreu! Onde que tem um bicho aqui? Que vai acordar? Meio que ele surpreisa mesmo. Surpreisa, ma... Não vai mais. Tem mais outro item aqui. Beleza. Vamos colocar os runas aqui, né? Abri aqui, mano. É uma porrada de item. Por aqui, por aqui. Cadê o grandão? Ô, Lec, você é forte pra caralho. Morreu. Caramba, mano. Daqui a pouco nós vamos pegar a nossa luva, né? Nossa manopla. O infinito. Tipo Thanos mesmo. Ninguém me deu item. Ah, me deu um item. Mais uma runa lacrada. Simetria. Eu tenho que ver um set diferente pra mim, né? Errou. Acertou. É nóis, então. Vamos lá. Vamos continuar. Deixa eu recuperar um pouco o HP aqui. Porque eu não tô muito bom, não. Ih, ó. Nós vamos pegar a luva. Esse item é muito importante para algumas coisas. Ok, eu já tô ligado como é que é que funciona. Agora posso prosseguir aqui? Deixa eu abrir o caminho aqui, novamente. Eu tamo próximo do boss, já. As se eu fosse um inimigo. Isso. Filho da mãe, velho. Filho da puta. É pra atacar. Isso. Se eu fosse um inimigo. Ai, maldito. Deixa eu matar aquele arqueiro lá, que senão não vai dar certo. Ele cria uma malha. Como um dragão que espita por uma hura quaba. Um ataque que vai ter... Doce, o que mais é o doce? É o doce? A terra seria o doce. O doce que eu vi, como eu vou expor o doce? É o doce que o rodo era um doce, que foi um dos dos doce. Seria. Seria o doce! Como você foi para lá em cima? Morre! Doce que eu esperava que ele havia os destruídos de todos os outros. Pega aí. Ihuuu. Sai de perto. Morre, filha da mãe. Tranquilo. Morreu também. Agora a gente vem aqui, ó. E abrimos outro, corta caminho e pegamos... Olha, o cara tá bem lá, tá ali me esperando, ó. Isso vai ser importante. Vem aqui então, vem. Ok. Nossa, precisava de tudo isso pra matar o bicho. É tudo bem. Então mesmo matamos, né? Já é um lucro. Vamos pegar esse baú aqui, ó. Já que tá dando mosca, vendo? Tá dando sopa. Beleza. Vamos ver um set diferente, cara. Que nós estamos levando uma porrada meio nervosa aqui, ó. Beleza, vamos assim mesmo. Sim, ficou legal. Ainda ficou veloz. Tá se preparando aí, né, cruzido. Morreu. Vamos continuar. Vamos continuar. Ou ainda vai conhecer o... O maluco, hein? O que é? Volta! Isso não te preocupa. Eu vou mandar soltar. Qualquer coisa que eu falar, ela vai soltar de um jeito. O que foi isso? Eles são lios e pior, além disso, não só que eles roubaram minha família valiáveis, mas eles escutaram o caminho. O caminho. A porta para lugares que não se aproximam, lugares que mantêm segredos, e segredos mantêm poder. Eu estou na hora. Eu estava na minha viação lá, quando o Rogar apareceu de um pouco de no meio. Por que você é tão seguro que ainda está aqui? É no livro de linha. O livro não está mentindo. O livro não está mentindo. Eu sempre pego ele dos bactérios, não dos levanteiros. Não seja uma foda. Os homens aqui são apenas tão corrompidos e corrompidos como as pessoas fora. Eu acredito que Antanas, esse savior, permite isso. Eles levam os vilares secos por anos. Eles pensam que as pessoas esqueçam que a verdade fica escondida com os corpos que eles ajudaram a criar. Mas eles estão errados. Eu sei o que eles fizeram. Isto é verdade. Não há mulheres permitidas. Não há criminosos permitidas, mas aqui você está. Se fosse uma Inquisição, me diga sobre aquela constelação em seu rosto. Ah, eu não pensava. Vamos manter nossos segredos. Eu vou. Acontece. Vou. Vamos matar os vilares. ... Existe só. Vamos matar. Vamos matar você. Vem, olha. Não de novo. Faça um barril! 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 Pegue um barulho! 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 Você não pode me pegar! Você não pode me pegar! Errou! Seu machuante! Errou! Doçada! Seu machuante está bom! Errou! Errou! Aperte! Calmaikanoth a channels! Calmaikanoth a channel! Calmaikanoth a channel! Calma-ifty-t inconsciente! Calma- nói, caja da channel! Calma- Homer! Na primeira parte, Ah, ele não sei do que. Ah, ele se pegou pra morrer. Vamos lá. Comandante. Segundo o Boss derrotado com direito a desafio, mano. Beleza. Beleza. Agora, onde que tá o bagulho quebrado? Ah, tá ali ó. Vamos pegar aqui. Show de bola. Mais uma espadinha nova pra nós. Vamos lá dar uma alpada e vamos encerrar lá, né Jair? Nossa, que maravilha Nossa, que bom, velho Vamos colocar Colocar mais um pouquinho de força agora Força não vida agora, vitalidade Beleza Bom, galera, vamos encerrar por aqui, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like Não esqueça de se inscrever no canal Se não é inscrito ainda, compartilha pros seus amigos Pra dar aquela força pro canal E a gente se vê na próxima, beleza? Valeu!